Gente, quando eu plantei esse cacto aqui, eu nem sei o nome porque eu não sou muito ligado em flor, em planta ornamental. Eu gosto mais de horta, plantas alimentícias. Então, eu não sou muito ligado em plantas ornamentais. Então, eu nem sei o nome desse cacto aqui. Eu sei que eu tenho esse cacto já tem bem anos, mas eu realmente não sei dizer quanto tempo não, mas tem bem anos que eu tenho esse cacto. E quando eu plantei, eu plantei nessa vasilhinha aqui, né? É uma vasilha, não é um vaso. E pra logo eu mudar pra um vaso, né? Que ele era pequenininho, mas o tempo foi passando, passando e ele foi ficando aqui. E, coitado, olha, ele tá até murchando, tá amarelando, né? Essa folha aqui tá até bem amarela, né? Ali tem outra. Mas também eu deixei de molhar, porque como eu ia ter que tirar ele daqui, se ele não tivesse molhado, né? Eu acho que seria melhor pra tirar daqui. Gente, só que o cacto tem muita espinha. Ele é cheio de espinha desde o tronco. Então, o que que eu fiz? O que que eu vou fazer? Peguei uma tesoura, vou ter que tirar todos esses espinhos, é, pra eu conseguir, né? Colocar a mão nele, senão a gente não consegue nem colocar a mão. E eu vou colocar nesse vaso aqui, né? Vou tirar essas plantas velhas aqui, né? Preparar a terra e vou colocar nesse outro vaso. Então, vou começar primeiro tirando todos esses espinhos, porque isso aqui machuca. Machuca e dói, né? Espinho de cacto dói muito, porque é um espinho muito fininho. E quando a gente põe a mão nele, nossa, mesmo sem querer, a gente machuca, né? Machuca demais. Deixa eu ver aqui, tá? Gente, ele tá até formando aqui, é, formando não, tem um, uma, um formigueirinho aqui. Eu sempre tô jogando, é, água com detergente, é, pra, pra eliminar. Mas dali uns dias, elas voltam. Então, agora que eu vou ver se aqui no fundo tem, tem casa, né? De formiga mesmo, porque elas, eu elimino, daqui um tempinho eu olho, elas estão aqui de novo. E, ó, tem formiga sim. Já, só de mexer, elas estão, ó, mexer, elas estão correndo pra lá e pra cá. Aqui, ó. Então, vamos lá, então, tirar esses espinhos. Tem bastante. Não fica impossível de mexer com ele. Deixa eu ver se já dá pra pôr a mão. Não, ainda tem ainda. Eu vou fazer assim, olhando. Acho que agora já, ainda tem mais umas pontinhas. E, pronto. Acho que agora acabou. Isso. Agora eu já posso pôr a mão, né, com segurança, pra tirar esse cacto daqui. Gente, então eu vou preparar este vaso. Inclusive, essa terra aqui tá aqui, é uma terra muito boa. É uma terra estercada, que não tem muito tempo que foi colocada aqui. Olha, deveria ter até molhado, né, pra facilitar. Mas tá saindo. Gente, então eu vou colocar mais um pouco de terra aqui, né, e tá pela metade, eu vou completar e eu volto já já. Pessoal, consegui tirar o cacto, né, daquela vasilhinha. Olha o formigueiro que tem, que estava nele. Olha. Formiga pra tudo que é lado. Realmente tá infestado de formiga. Eu nem não vou, é, vou tirar toda essa terra. Vou lavar a raiz, né, pra não ficar nada de ovinho de formiga ali, ó. Eu tive que quebrar a vasilha. E saíram bastante folhas, porque, como faz dias que eu não molho, então as folhas ficaram desnutridas, né? Desidratadas, essa é a palavra, desidratadas. Então, só de mexer nela, elas caíram. Mas, a partir do momento que eu começar a molhar, elas, elas vão voltar a, vão voltando a mal, né? Então, aqui eu vou, é, não sei como que eu vou fazer isso aqui. Tirando assim. Gente, essa terra tá muito compacta, porque faz muito tempo que, que, que é pra eu fazer isso, né? Então, como a gente vai, vai demorando pra fazer, a terra vai ficando compacta. E, com isso, com isso vai, as formigas foram proliferando aqui. Olha, quanta formiga. E muita formiga. Eu acho que eu vou pegar um facão, que vai ser melhor pra eu, pra eu mexer com ela. Gente, eu peguei aqui, esse facão aqui, pra eu conseguir, é, mexer na raiz dela. Porque, essas formigas, elas mordem muito. Elas mordem dolorido. Muito dolorido. Eu nem sei se eu vou conseguir, é, preservar a raiz, porque, é, porque elas, elas estão tomadas, né? Tá tudo tomado de, de formiga. Olha, gente. Ali, ovinho. Aqui, ó. Esses branquinhos aqui. Não sei se dá pra ver no vídeo. Mas, tá cheio de ovinho. E eu sempre tô colocando alguma coisa aqui. Eu não coloco nada forte, não, porque, se eu for colocar algum veneno forte, eu vou matar a planta, né? Então, eu coloco água com detergente, né, água de sabão, essas coisas. Mas, pelo jeito, o que eu coloco não chega na, onde estão as formigas, não. Porque elas estão infestadas, né? Quer dizer, o pé está infestado de, de formiga. Meu Deus do céu. Olha que terra velha. A terra tá até, a terra virou uma areia até, de tão, de tão velha que tá, né? Faz tempo que eu precisava trocar, muito tempo. A gente vai deixando, deixando. Não faz hoje, não faz amanhã, não faz esse mês, não faz no outro mês também. E, e vai ficando desse jeito, coitado da planta. Sem nutriente nenhum. Então, a água não chega, é, muito na raiz, porque a terra tá muito compacta. Ela acaba não chegando aonde ela precisa chegar. Gente, tá até difícil de colocar a mão, né? Essas coisas é bom a gente fazer com a mão mesmo. Mas, eu gosto mesmo de fazer com a mão. Mas, olha, tanto de formiga que está nesse, 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 nesse pé de cacto. Nesse cacto. Nem sei se ele vai resistir, né? Porque tô mexendo tanto com ele. Eu não sei se ele vai resistir, não. Gente, sabe o que eu vou fazer? Eu vou mergulhar isso aqui numa água, pra ela, pra eu conseguir eliminar todinha essas formigas. Porque se eu plantar com alguma formiga aqui dentro, o que que vai acontecer? Elas vão, é, reproduzir novamente, né? Vão gostar do ambiente, com certeza. E vão, gente, a formiga tá subindo o meu braço inteiro. E vão continuar aqui. Então, eu vou deixar ela mergulhada no, é, numa água. Daqui a pouquinho eu venho plantar, ok? Gente, olha o que eu resolvi fazer. Em vez de, ao invés de, de só lavar, eu peguei a mangueira. E dei uma boa limpeza, né? Com água na raiz. Na raiz, pra... Ela caiu aqui. Pra, 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 pra eu ter certeza que, que foi eliminado, todos os ovinhos, né? Todas as, as formigas que estavam aqui. E que elas não vão voltar mais. Eu acho que, achei que foi melhor assim. Delas que não tem mais nada. Vamos ver aqui, se não tem mais nada. Acho que não tem mais nenhuma. Aqui também não, não tô vendo. Gente, agora eu vou plantar. Plantar bem longe da... Da... Da onde estão as formigas. Pra evitar delas invadirem o novo vaso. Gente, eu eliminei todinha aquelas formigas, né? Aquelas danadinhas que estavam aqui perturbando. É, olha. Tá limpinho. Tá limpinha a raiz. Não tem mais nada. Aqui pra cima também não tem nenhum mandando. Então, eu acho que eu eliminei 100% o formigueiro que estava aqui. Como eu disse, já fazia tempo que eu precisava fazer isso, né? Até vou tirar um pouco dessa terra aqui, pra raiz ficar mais, mais funda. Eu já tinha, eu tinha que ter feito isso já faz um bom tempinho. Mas a gente vai enrolando, enrolando, enrolando e acaba não fazendo. Então, hoje eu falei, não, não. Vou aproveitar e vou fazer isso. Coitadinho do meu... Do meu cárcio. Já faz um tempão que ele tá sofrendo. De vez em quando saem umas folhinhas novas, mas aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui é um brotinho novo. Esse aqui também tem um brotinho novo. Mas, sofrido, né? Coitadinho. Tava bem sofrido. Vamos aqui. Deixar em pézinho assim. Quero que ele fique em pézinho. E apertando assim. Acho que eu vou precisar botar mais terra. O que eu tenho aqui não vai ser o suficiente. Eu não vou nem deixar no local que ele estava, pra... Pra as formigas não invadirem novamente, né? Se bem que agora é outra situação, não tem mais aquela casa delas. E... Aqui eu tenho terra aqui. Uma terra boa, estercada. Eu vou colocar um pouco mais. Pessoal, não se esqueça de curtir. Não se esqueça de... De compartilhar, comentar, ok? Agradeço muito. Mais um pouquinho. E pronto. Gente, esse cacto aqui, eu deixo ele no sol. Mas, eu sinceramente, eu não sei dizer se ele gosta de sol ou não. Então, quem entende de cacto, que tem em casa, que entende bem, deixa pra mim nos comentários, por favor. Se eu deixo no sol, se eu deixo numa sombra, né? Assim, ou então no local que pega um pouco de sol. Um pouco só de sol, mas não pega muito sol. Então, me dê essas dicas, porque realmente eu não sei cuidar. Olha, gente, tá plantado. Então, acredito que agora ele vai ficar bonito novamente, né? Que ele... É uma planta bonita. Eu gosto desse cacto, apesar de ser muito espinhudo, né? Difícil da gente cuidar. Mas eu gosto muito dele. E como eu disse, ele tem brotinho novo ali. Aqui, aqui também tem mais. Então, eu acredito que... Que ele vai aguentar toda essa mudança. Pessoal, muito obrigada. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Não se esqueça de curtir, ok? Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.